Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta de ela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta de ela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta de ela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta de ela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta de ela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta de ela sou eu Pirulito, pirulito Pirulito que já bateu Pirulito, pirulito Quem gosta de lá sou eu Pirulito, pirulito Pirulito que já bateu Pirulito, pirulito Quem gosta de lá sou eu Escravos de Jô Jogavam cachangar Tirar, botar Deixar, pereira ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô Jogavam cachangar Tirar, botar Deixar, pereira ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô Jogavam cachangar Tira, botar Deixar, pereira ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô Jogavam cachangar Tira, botar Deixar, pereira ficar Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros Fazem zigue-zigue-zá Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez Tindolele Outra vez Tindolala Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez Tindolele Outra vez Tindolala Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez Tindolele Outra vez Tindolala Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez Tindolele Outra vez Tindolala Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacaranda Uma vez Tindolele Outra vez Tindolala Tindolele Tindolele Dormem os coelhinhos Já é quase meio-dia Vamos acordá-los Com uma suave ladainha Tão imóveis Está tudo bem Acordem-me já Pulem coelhinhos Pula, pula, pula Pulem coelhinhos Pula, pula, pula Pulem coelhinhos Pula e para Pula, 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 pula Dormem Cule, pula, 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 pula Dormem os coelhinhos Já é quase meio-dia Vamos acordá-los Com uma suave ladainha Tão imóveis Está tudo bem Acordem já Pulem coelhinhos, pula, pula, pula Pulem coelhinhos, pula, pula, pula E para Assim lavamos o nosso rosto, nosso rosto, nosso rosto Assim lavamos o nosso rosto cedo de manhã Assim lavamos o nosso rosto, nosso rosto, nosso rosto Assim lavamos o nosso rosto cedo de manhã Assim escovamos nossos dentes, nossos dentes, nossos dentes Assim escovamos nossos dentes cedo de manhã Assim escovamos nossos dentes, nossos dentes, nossos dentes Assim escovamos nossos dentes cedo de manhã Assim a gente se penteia, se penteia, se penteia Assim a gente se penteia cedo de manhã Assim a gente se penteia, se penteia, se penteia Assim a gente se penteia cedo de manhã Assim a gente põe a roupa, põe a roupa, põe a roupa Assim a gente põe a roupa cedo de manhã Assim a gente põe a roupa, põe a roupa, põe a roupa Assim a gente põe a roupa cedo de manhã Assim a gente vai à escola Vai à escola, vai à escola Assim a gente vai à escola Cedo de manhã Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladriar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solitão Dentro dela e dentro dela e mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei teu coração Foi porque, só porque te quero ver Marcha soldado, cabeça de papel O quartel pegou fogo, São Francisco, teu sinal Acorde, acorde, acorde E a bandeira é nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito Vai pressa pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco, teu sinal Acorde, acorde, acorde Acorde, acorde, acorde E a bandeira é nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito Vai pressa pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco, teu sinal Acorde, acorde, acorde Acorde, acorde, acorde E a bandeira é nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito Vai pressa pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco, teu sinal Acorde, acorde, acorde E a bandeira é nacional Acorde, acorde, acorde Eu tinha dez cãezinhos Eu tinha dez cãezinhos Um se perdeu na neve Um se perdeu na neve Agora eu tenho nove Agora eu tenho nove Os nove que sobraram Os nove que sobraram Um foi se for um biscoito Um foi se for um biscoito Agora eu tenho oito Agora eu tenho oito Dos oito que sobraram Dos oito que sobraram Um foi aprender inglês Um foi aprender inglês Agora eu tenho sete Agora eu tenho sete Dos sete que sobraram Dos sete que sobraram Sumiu um pequenino Sumiu um pequenino Agora eu tenho seis Agora eu tenho seis Dos seis que agora eu tinha Dos seis que agora eu tinha Um saiu com o André Um saiu com o André Agora eu tenho cinco Agora eu tenho cinco Dos cinco que sobraram Dos cinco que sobraram Um foi ao teatro Um foi ao teatro Agora eu tenho quatro Agora eu tenho quatro Dos quatro que sobraram Dos quatro que sobraram O trem pegou mais um O trem pegou mais um Agora eu tenho três Agora eu tenho três Dos três que agora eu tinha Dos três que agora eu tinha Um saio com o gato, um saio com o gato Agora eu tenho dois, agora eu tenho dois Dos dois que agora eu tinha, dos dois que agora eu tinha Um levou São Bruno, um levou São Bruno E só me resta um, e só me resta um E este que sobrou, e este que sobrou Escapou pela cerquinha, escapou pela cerquinha Não me sobrou nenhum, não me sobrou nenhum Boboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau A galinha especial Ela é muito arrogante Bota um ovo por semana Fala, diz o mês inteiro A galinha especial Ela é muito arrogante Bota um ovo por semana Fala, diz o mês inteiro Poco aqui, coco lá Mais um ovo para o bolo Poco aqui, coco lá Mais um ovo para o bolo Que galinha prepotente Fala nisso o tempo todo Quem escuta pode achar A fazenda a lutar Que galinha prepotente Fala nisso o tempo todo Quem escuta pode achar A fazenda a lutar Co, 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 co E botar ovos Co, 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 co E botar ovos A, 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 minha machadinha A, 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 minha machadinha Quem te pôs a mão Sabendo que és minha Quem te pôs a mão Sabendo que és minha Sabendo que és minha Também eu sou tua Sabendo que és minha Também eu sou tua Salta a machadinha Para o meio da rua Salta a machadinha Para o meio da rua No meio da rua Não é de eu ficar No meio da rua Não é de eu ficar Eu hei de ir à roda Escolher o meu par Escolher o meu par Eu sei quem é Escolher o meu par Eu sei quem é É um rapazinho chamado José É um rapazinho chamado José Chamado José, chamado João Chamado José, chamado João É o rapazinho do meu coração É o rapazinho do meu coração Três gatinhos as luvas tiram Começam a chorar Mamãe querida Nossas luvas sumirão Como vamos brincar? O quê? Gatinhos levados sem luvas Ficaram não podem comer torta Miau, 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 miau Ficamos sem a torta Três gatinhos as luvas acharam Correndo vem contar Mamãe querida Mamãe querida As luvas achamos Vamos comemorar O quê? Gatinhos amados As luvas acharam Já podem comer torta Miau, 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 miau Podemos comer torta Três gatinhos as luvas Três gatinhos usando suas luvas A torta vai comer Mamãe querida Sujamos as luvas O que vamos fazer? O quê? Gatinhos usando suas luvas Gatinhos levados as luvas Sujaram Ficaram tristonhos Miau, 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 miau As luvas nos sujamos Três gatinhos as luvas Lavaram e coceram pra secar Mamãe querida Lavamos suas luvas Venha aqui olhar O quê? Gatinhos amados Também confortados Com o ratinho Vão brincar Clope, clope, clope Meu cavalo é galope Cavalgando pela estrada Troncos e pedras Não são nada Clope, clope Meu cavalo é galope Ia, ia, ô Meu cavalo é pinô Com cuidado Cavalinho Leva seu dono Com carinho Ia, ia, ô Meu cavalo é pinô Rá, rá, rá É hora de acordar Para caçar Vamos correr Levando almoço Para comer Rá, rá, rá Hora de acordar Lá, rí, lá, rí Estamos aqui Papai, irmã e mamãezinha Meu cavalo e sua comidinha Lá, rí, lá, rí Estamos aqui Os lindos patinhos Foram mergulhar Os lindos patinhos Foram mergulhar Cabeça dentro d'água E o rabo a balançar Cabeça dentro d'água E o rabo a balançar Os lindos patinhos Nada na dão na lagoa Os lindos patinhos Nada na lagoa Batem suas asas Brincam numa boa Batem suas asas Brincam numa boa Ficaram com fome Depois de brincar Ficaram com fome Depois de brincar Então apressados Todos vão pescar Então apressados Todos vão pescar Comeram muitos peixes Estão alimentados Comeram muitos peixes Estão alimentados Foram para casa Pois estão cansados Foram para casa Pois estão cansados Chegando em casa Começam a cantar Chegando em casa Começam a cantar Depois deitando a sombra Para descansar Depois deitando a sombra Para descansar Eu quero te uma pergunta Éinitio Para descansar Ar harp Éino que pode Você é Attorney Kalim Quem A Éino que Não Eu democratico Éino que Eu Teres A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu Transcrição e Legendas Pedro Negri